Oi, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer um review desse incrível Tiranossauros da Mattel. Pois é, finalmente eu tenho a T-Rex Epic Rory, ou Rugido Épico. Pra quem já é inscrito há um tempo no canal, sabe o quanto eu queria esse Tiranossauro. Na minha opinião, é o melhor Tiranossauro que a Mattel já fez de brinquedo. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês e dizer o porquê que eu acho que este é o melhor Tiranossauro. Mas caso tu tenha caído de paraquedas aqui e não é inscrito, aproveita e se inscreva. Ativa o sininho de notificação pra estar por dentro dos próximos vídeos. Afunda o dedo no like e põe aí nos comentários se tu tem essa T-Rex, o que tu acha dela. Se tu acha que ela é sim o melhor brinquedo de Tiranossauro que a Mattel já criou. Feito? Ok, então vamos pro vídeo. Esse Tiranossauro aqui chegou hoje pra mim. Eu troquei com um grande amigo meu, um Velociraptor que eu tinha. E sério, esse Tiranossauro aqui é incrível. Ele foi lançado em 2020. Ele não veio em nenhuma loja que eu conhecia por perto aqui onde eu moro. Então eu não consegui adquirir esse modelo. Esse Tiranossauro aqui se chama Epic in Hore. Ou traduzindo, Rugido Épico. Ele é da linha Primal Attack. Lançado em 2020, que tu controla aqui a cabeça do dinossauro com a cauda. Esse Tiranossauro aqui é pra representar o que a gente vê em Acampamento Jurássico. Apertando aqui um botãozinho que tem aqui quase na base da cauda, ele faz isso daqui. Esse é o Rugido Épico. Apertando aqui dá o som. Mas segurando ainda mais um pouco, a cabeça dela começa a vibrar como se fosse um som intensificado do seu rugido. Uma vibração do seu poderoso som. Entendeu? E é muito legal que a língua é de um material emborrachado que treme junto com o mecanismo. É muito legal. Essa T-Rex aqui é totalmente remodelada. Ela tem uma nova escultura diferente das Rex que a gente tinha em 2018 no Reino Ameaçado. E em 2019 com a versão Biting Fight do Dino Rivals. Esse Tiranossauro aqui é totalmente, 100% reesculpido, com um trabalho de pintura bem diferente. Vou mostrar mais de perto pra vocês os detalhes. Olha a cabeça desse Tiranossauro. Tem muitas escamas. Um ponto positivo é que esse brinquedo tá cheio de cicatrizes. Diferente do Tiranossauro que a gente vê em Acampamento Jurássico. Ele não tem cicatriz. Ele quer dizer o Tiranossauro. É a Rex. Ela não tem cicatrizes. Ah, Guilherme, mas tem isso. Repara, não. Não tem. Eu já vi muitas vezes analisando direitinho. A Rex de Acampamento Jurássico não tem nenhuma cicatriz. O que a Mattel não deixou faltar aqui. Ela tem a cicatriz. Não só no lado aqui, que seria a versão que a gente vê em outros Tiranossauro. Que seria a cicatrizes da Indominus. Como também as cicatrizes dos Velociraptors no final de Jurassic Park. Isso é fantástico. Isso não estava presente nos outros Tiranossauros. E eu critiquei bastante. Poxa, por que a Mattel fez um Tiranossauro só com uma cicatriz de um lado e sem cicatriz na mandíbula do outro lado? Bom, mas aí fica até o final que eu vou fazer comparações. Tá. Mas por que tu acha essa Rex a melhor da coleção? Primeiro. Pela escultura. O detalhamento desse brinquedo aqui, dessa de Rex Colossal, é absurdamente incrível. É o Tiranossauro mais bem texturizado e detalhado que a Mattel já lançou. Ele foi totalmente revitalizado. Outra coisa. Ela é gordinha. Como a Rex é realmente. Principalmente em Jurassic Park. Ela é mais rechoxudinha. Ela é mais larga do que os outros Tiranossauros da Mattel. A gente pode ver que ela é gordinha, sabe? Isso é muito bonitinho. Outra coisa. A mandíbula aqui, a parte do maxilar, é do mesmo tom que a parte do plástico de cima. Eu não gosto que os outros Tiranossauros da Mattel, a parte do queixo é uma cor muito mais branca do que a parte de cima. Ok. Tem uma leve alteração em alguns Tiranossauros de Jurassic Park, que é um pouquinho mais claro aqui. Mas não é uma coloração tão abrupta, um contraste tão forte como é nas outras versões que a Mattel já lançou. E esse Tiranossauro aqui, ele tá incrível nesse aspecto que é a mesma coloração da parte de cima. Idêntico ao que a gente vê em Acampamento de Jurássico, até mesmo nos filmes de Jurassic Park e Jurassic World. Acho que só o Buck e a Dol são mais clareados aqui, sabe? Mas a Rex, ela é de uma tonalidade amarronzada, muito próximo do que tem na parte de cima do crânio, o que é correto aqui. Outra coisa. Os dentes não são unidos com o palato duro aqui, que tá no céu da boca. Eles são feitos individualmente, não são pintados. Então não corre o risco de estragar a pintura conforme tu for brincando com esse dinossauro. Diferente das outras versões, que eram sim pintados. Outra coisa. A língua muito emborrachada, é muito realista e é língua articulada. Tu levanta, fica aqui pra cima, põe aqui no meio e ela fica abaixada também. Essa língua aqui dá todo um aspecto legal quando o mecanismo é ativado. A coloração. É um bicho pintado à mão, então tem variações. Essa minha versão aqui, a mancha que tem ao redor dos olhos dela e na ponta do focinho são mais claras. Mas tem versões que são mais escuras. Nos meus outros tiranossauros, o rosto, na coloração, é muito escuro. O que é legal, mas sabe como é que eu posso dizer? Por ser tão escuro, acaba não dando pra ver muito bem os detalhes. E esse daqui, já que tem uma tonalidade mais suave, dá pra ver melhor a quantia de detalhes. E detalhe é o que não falta nesse tiranossauro. É cheio de cicatrizes, olha essas cicatrizes imensas aqui na lateral do corpo. Tem articulação aqui nas patinhas dianteiras, mas não tem as garrinhas aqui pintadas. Mas tudo bem. O pé é totalmente remodelado. A pata desse tiranossauro tem muito mais escamas, mais do que os outros tiranossauros. E essa versão é mais próxima do que a gente vê, porque a Rex tem muitas escamas nas patas. É o mesmo número de escamas, as outras versões eram escamas mais reduzidas, mais largas. Tem detalhamento até na parte de cima. Vai até a ponta da cauda, o detalhamento. A parte da ponta da cauda é emborrachada. Tem articulação dupla, aqui ó. Quando tem articulação assim, dupla, é porque é um brinquedo pra te brincar. Tipo, segurar uma pata e levantar assim, abaixar assim, sabe? Pra fazer o mecanismo. A coloração vai da ponta da cabeça. É uma tonalidade de marrom mais clara que vai até a metade da cauda. É o único tiranossauro da Amatel que a coloração vai até a metade da cauda. Quase que no finalzinho mesmo da cauda. O que é ótimo. Os outros tiranossauros não tem isso. A Amatel tinha preguiça de pintar até aqui. A Amatel deixava a pintura até aqui na base da cauda. É de um marrom clarinho. E na parte de cima tem uma listra, uma faixa na verdade, de um aerógrafo de um marrom bem escuro. Numa tonalidade de café. E na parte de baixo é esse amarelado. Igualzinho ao que a gente vê em acampamento jurássico. Sem contar que qualquer ângulo que tu coloca esse tiranossauro, ele fica lindo. E ele tem uma proporção muito boa. As patas não são exageradamente grandes. A cauda não é muito curtinha. Ele é bem redondinho, sabe? Aqui é bem gordinho, como eu falei. O animatrônico lá do primeiro Jurassic Park, ele era mais robusto. Esse tiranossauro aqui, ele é incrível. E sem contar o mecanismo de tu controlar aqui. Sério, olha a movimentação super natural e realista. Vai pra cima, um pouco pra cima. Pra baixo. Pros lados. Tu apertando uma vez aqui o botão, só dá o rugido e não chega a tremer. Agora, se tu segurar, dá o rugido épico. Outra coisa que eu não vi nenhum review dizendo. Esse tiranossauro tem pilhas diferentes. O compartimento de pilha aqui é de pilha palito. Não é pilha botão, que nem os outros tiranossauros e brinquedos Amatel. Por quê? A pilha palito, ela fornece mais energia. A função desse tiranossauro aqui, ele exige que tenha mais energia por conta do som e da vibração que dá aqui no pescoço do animal. Eu não sei como é que tá embutido esse mecanismo, mas eu achei genial. Tirando as pilhas, ela só abre a boca e não chega a tremer. Então não é um mecanismo manual, precisa de energia pra tremer. Exige mais energias do que as três pilhas palitos. Eu acho que vai... Quantas pilhas aqui? Eu acho que vai duas pilhas palitos. Desculpa, nos outros tiranossauro são pilhas botões. Dão pouca energia, porque é só o bicho fazer barulho. Já esse não... E tem uma engrenagem muito forte aqui que exige mais energia. Então essas pilhas palito dão mais energia pro brinquedo. E os outros tiranossauros não tem isso. Essa vibração, ela exige uma boa bateria. Esses são os prós, né? Os pontos positivos dessa figura que faz com que eu considere o melhor tiranossauro rex feito de brinquedo. Aí, do Acampamento Jurássico, a Mattel lançou em 2021 um outro tiranossauro. Com os mesmos sons do tiranossauro Trash and Troll. O que eu não gostei. Por quê? São os mesmos sons. Só que, girando aqui a cauda dessa nova versão, levanta e dá uma pisada assim no chão. Meu amigo Jackson, do canal JP Actions, ele tem a 7 Rex e eu não tenho. Se eu morasse perto dele, eu ia pedir emprestado pra fazer esse vídeo de comparação. E ela dá umas pisadas assim, é muito legal esse mecanismo. E apertando aqui, ela inclina toda essa parte do corpo e rude. Mas é exatamente o mesmo som da Trash and Troll, que eu já vou mostrar aqui pra vocês e comparar com essa T-Rex fugido épico. E também tem um negócio de captura. Só que eu não gostei desse novo T-Rex. Por quê? Se eu achava ruim, a parte de baixo dos outros tiranossauros mais claro, a versão de Inescape é de um amarelo absurdamente exagerado no contraste pro corpo do novo brinquedo. A parte de cima é mais escura, mas a parte de baixo é muito amarelo. Eu não gostei disso. Ponto positivo é que as garrinhas das patas dianteiras são pintadas. E tem um trabalho de pintura, tipo uns splashes assim, de tinta escura. Mas tirando isso, eu acho que perde pra esse tiranossauro. Eu vi reviews e mostrou até que o detalhamento da versão de Inescape é mais suave do que essa versão aqui. O detalhamento desse daqui é mais refinado. Não sei por quê. Por isso que eu acho que essa versão aqui é o melhor tiranossauro, até superior ao novo tiranossauro Rex de Jurassic World Dominion. Que a parte de baixo também é muito clara. A cabeça desse novo tiranossauro de Jurassic World Dominion é muito larga, parece um Funko Pop. Ele é totalmente desproporcional. A cabeça é gigantesca, a calda é muito curta, as patas são enormes. Não gostei. Mas é por conta do mecanismo de simular que está engolindo um bonequinho ou outro dinossauro. Mas por conta desse mecanismo, o tiranossauro Rex de brinquedo eletrônico de Jurassic World Dominion tem um crânio muito mais largo. E eu não gostei disso. Porque o corpo podia ser mais largo também, né, pra compensar a largura do crânio. Mas não, o corpo, ele é mais fino e a cabeça é mais larga. Parece que o bicho tá com cachumba. Então eu não gostei desse tiranossauro Rex de Jurassic World Dominion. Mas eu acho que a Matel vai lançar outros tiranossauros. Será que vai lançar algum que vai desbancar o trono, na minha opinião, do melhor tiranossauro Rex que a Matel já criou? Uma coisa que eu vou apontar aqui pra vocês é o rugido. Por ser um rugido épico, a Matel botou esse rugido poderoso, mas não é o meu rugido favorito. Lembro do rugido da Rex, que ele é mais agudo, mais estridente. Eu acho até mais assustador. Vou fazer uma edição aí pra vocês terem noção de como é que ficaria esse brinquedo com o rugido clássico da Rex. Pois é, eu tirei o som e substituí com o rugido mais agudo da Rex, que pra mim é um rugido maravilhoso. Eu não sei porque a Matel nunca colocou isso, sempre colocou esse rugido mais rouco, sabe? É legal, mas a Matel podia mudar o som dos rugidos do tiranossauro. Até a do Jurassic World Dominion o rugido tá rouco assim como é essa versão, sabe? Agora, chega de enrolação e vou comparar com a primeira Rex que a Matel lançou, a Thrashing Troll. Essa danada aqui foi o primeiro tiranossauro Rex que a Matel lançou pro filme Jurassic World Renome Açado. E de tanto que eu tô acostumado a ficar aqui segurando com vocês a versão rugido épico, eu vejo que essa daqui tem um detalhamento bem mais suave. Claro, ok, com certeza, o detalhamento é maravilhoso pra um brinquedo não se comparar com o da Hasbro, mas é mais suave. Aqui um defeito. Botaram cicatrizes só num lado, cicatrizes da Indominus Rex. Mas não botaram as cicatrizes dos Velociraptors. Ó, aqui ó, tá fazendo barulho. Diferente da versão rugido épico, tem cicatrizes nesse lado, que é da Indominus Rex. E cicatrizes desse lado, que é dos Velociraptors no final de Jurassic Park. Já essa versão aqui, é só de um lado. E a Matel botou cicatrizes em locais aleatórios. Diferente da versão épico em Rory, que tem cicatrizes onde a gente pode ver no filme. Olha aqui o que eu falei, eu não gosto desse contraste enorme de coloração. É um claro muito abrupto, se comparar com a parte de cima. E ela tem essa coloração alaranjada que muita gente não gostou. Eu acho até que lembra de Tiranossauro Rex, a Mamãe Dino, da Era do Gelo 3. O mecanismo desse daqui, tem um botãozinho aqui, que simula um novo Tiranossauro Rex de acampamento jurássico. E dá som de pisada. Mas o do acampamento jurássico, tu girava aqui a cauda e ele tinha articulação nas patas. Esse daqui era só pra fazer assim que dava o som de pisada. Na verdade é só um botãozinho aqui do QR Code. Ela tinha um mecanismo também de sacudir. De abocanhar um dinossauro. Isso é o som de T-Rex. Isso é o som de Indominus Rex. A Rex nunca fez esse som. Esse som aqui. Isso é o som de Indominus Rex. Principalmente no final, que tem aquele ronco da Indominus Rex. Não sei porque a Mattel resolveu botar som de Indominus Rex. Por que não botou aquele rugido agudo da Rex, né? Mas, enfim. E inclinando aqui, ela dá o som de rugido. Eu gosto desse rugido. O detalhamento, ele... Não tem detalhamento. É só um plástico brilhoso. Diferente da versão rugido Apple, que é toda texturizada. É pintado os dentes. Na câmera não dá pra ver, mas tem um desgastezinho de pintura. O que é um defeito, né? Diferente da versão rugido épico, que é um plástico separado. Então não corre risco de estragar a pintura dos dentes. Que é uma parte muito importante pro Tiranossauro. A pintura vai ter a base da cauda. E tem essa coloração aqui, mais alaranjada, que não é próxima do que a gente vê em Jurassic World. Mas eu gosto da aparência dela. Essa coloração de um marrom levemente avermelhado. Dá um aspecto mais ameaçador. A pupila do olho dela é bem pequenininho, sabe? Dá um ar de ferocidade. O tamanho, eu acho que é o mesmo. É o mesmo tamanho, só que a rugido épico ela é mais alta, ela é mais inclinada. Ela também é mais gordinha. Ó, a rugido épico ela é mais robusta do que a versão Thresh and Troll. Aqui é o crânio das duas. Olha só. Pode ver claramente que a versão rugido épico tem um detalhamento muito mais refinado do que a versão Reino Ameaçado. Mas mesmo assim, a do Reino Ameaçado é muito legal. Tiranossauros Rex Biting Fight, ou Morde e Ataca. Esse daqui não é eletrônico. Ele é daquela linha Dual Attack, né? Ataque duplo. Tem dois botões aqui em cima. Esse botão aqui, o mais traseiro, dá golpe com a cauda. E esse botão aqui da frente dá o mecanismo de mordida lateral. Esse aqui não é eletrônico. Ele fica sempre com a mandíbula aberta. Às vezes, quando eu aperto assim e fecho a boca, como agora, eu prefiro ela com a boca fechada assim. Mas o detalhamento é exatamente o mesmo da versão Thresh and Troll. É o mesmo detalhamento da versão da Thresh and Troll. Só que a escultura tem diferença. O pescoço desse daqui eu acho fino demais, mas é por conta do mecanismo. A pintura eu já gosto mais do que a Thresh and Troll. Ela é mais escura. Aproxima mais com o que a gente vê em Jurassic Park. Só que o detalhamento ainda é muito leve. A cicatriz está só de um lado. Mas é uma pintura legal. É bem escura aqui na parte da frente. Tem uma tonalidade de listra aqui mais clara. E aqui é um pouquinho mais escuro. Os botões são de uma cor única. Só que não vai até a ponta da cauda. Nem a metade da cauda. Nem no início da cauda a pintura. É bem na base. O que é uma pena. E perde para a Epic in Rory. Outra coisa que eu não gosto desse Tiranossauro. É muito chato de articular. Parece que tu vai quebrar as pernas dessa Hex. Tem que fazer muita força. Não é uma cravinha legal. Até esse daqui é ruim de deixar numa pose mais empinada. Tem que fazer muita força. Parece que vai quebrar, sabe? Diferente da Epic in Rory. Que é muito mais suave. É mais suave, entendeu? Só que ela não articula individualmente. O bicho estava me tapando. Só que ela não articula individualmente, sabe? Na verdade, só essa daqui para trás. Mas eu não vou forçar. Mas a articulação dessa daqui é mais suave com as patas. Diferente da Byte in Fight. Que a articulação das patas é bem rígida. Dá um barulho muito desagradável. Pronto. É bem perigoso, sabe? É fácil de quebrar. O material desse tiranossauro parece bem inferior à versão Trash and Troll. E à versão Epic in Rory. Um ponto positivo é o detalhamento da língua. Essa daqui tem um detalhamento na língua. Só que não é uma língua separada. Da Epic in Rory é mais realista. É a única tiranossauro rex que a Matel fez que tem a língua separada e emborrachada. Vamos comparar aqui o crânio das duas. É a mesma coisa. Só muda a coloração da Trash and Troll. Mas ainda vocês podem ver. Vamos abrir aqui a boca da... Vamos abrir aqui a boca da Epic in Rory para comparar. Eu não sei vocês. Eu acho muito mais legal a língua emborrachada. Acho até mais realista. Então é isso. Esse é o tiranossauro rex Epic in Rory. De acampamento jurássico da Matel. Que na minha opinião é o melhor brinquedo de tiranossauro que a Matel já lançou. E aí? Tu concorda comigo? Levando em conta todos os pontos que eu falei desse brinquedo aqui para vocês? Tu tem ele? Põe nos comentários. Não tem? Gostaria de ter? Põe nos comentários também. E aí? Não é inscrito e resolveu se inscrever agora? Gostou do conteúdo? Se inscreva. Ajuda bastante o canal. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. Se cuide. Que a ciência esteja sempre contigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.